Falei-me, São José, torna impossíveis as coisas impossíveis Olá, irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos para juntos rezarmos três meses com São José Em oração pela minha família, livro do Padre Luiz Erlim, editora Ave Maria Nos coloquemos na presença do Senhor Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Vinde, Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Nos primeiros dias de trabalho recebi muitas encomendas e creio que algumas foram por necessidade De fato, quem encomendava, mas a maioria delas foram o suficiente para nos ajudar Os amigos sabiam que chegamos a Nazaré sem nenhuma reserva financeira E então precisávamos de uma ajuda para recomeçar Mas as pessoas, em vez de nos dar ou emprestar dinheiro, resolveram nos dar serviço E isso era maravilhoso Enquanto recebíamos os amigos Maria ficava com as mulheres conversando dentro de casa Enquanto eu contava as aventuras que enfrentamos no Egito E Jesus se entormava cada vez mais com as crianças da localidade Assim o tempo foi passando E fomos nos acertando financeiramente Meu trabalho era suficiente para vivermos bem Sem passar necessidades Sempre nas suas necessidades Peça a Deus, mas não se esqueça de agradecer E ser justo na abundância Deus Pai, que por obra do Espírito Santo Fecundastes o seio virginal de Maria e escolheste São José Para ser o Pai adotivo de Jesus e o Guardião da Sagrada Família Eu te louvo por teu amor incondicional por mim Por minha família e por toda a humanidade Senhor, é a tua providência que tudo rege Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família E que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar Que ele olhe e vele por nossas necessidades E que nunca nos falte o sustento diário Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio Que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia, o respeito E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus Lembro-me agora dos membros da minha família Coloque os nomes das pessoas pelas quais você reza E os coloco no coração casto de São José Para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte Eu confio, amo e espero Assim como teu servo São José Amém Pedindo esta graça e todas as graças que nós queremos suplicar nesses três meses com São José Eu convido você a rezar Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cairmos em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Valei-me, São José Torna impossíveis as coisas impossíveis Valei-me, São José Torna impossíveis as coisas impossíveis Valei-me, São José Oh meu glorioso, São José Nas vossas maiores aflições e tribulações Não vós valeu, não vós valeu o anjo do Senhor Valei-me, São José Valei-me, São José Torna impossíveis as coisas impossíveis